A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero que você vá para o livro de Atos, capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12. Eu vou começar a ler do versículo 1. E é importante que vocês sigam a história aqui com muita atenção para poderem entender. Por aquele tempo, verso 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Alguns membros da igreja, ele diz. E ele matou Tiago, o irmão de João, com a espada. Pare por um momento. Quem é esse Tiago? Vocês lembram dele? Toda vez vocês leem Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Estes eram os três mais próximos a Jesus. Você tem os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. E aqui, este é o cara que foi morto. Ele era próximo de Jesus. Pense nisso. Como pode? Como isso pode ter acontecido? Aqui está um dos dois, cuja mãe foi a Jesus dizer. Por favor, eu gostaria que os meus dois filhos sentassem uma à sua direita e uma à sua esquerda. No reino de Deus. Então, ele não está falando de alguém ordinário. Não, ele cita um homem que era próximo de Jesus. Ele não era apenas um dos discípulos. Ele era um dos muito próximos. Um dos que poderia ser dito que era íntimo. Quando Jesus foi ao monte da transfiguração, ele levou três pessoas. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Então, a Bíblia diz que o rei Herodes perseguia a igreja. Ele perseguia os membros da igreja. E ele matou Tiago, o irmão de João, com a espada. Ele o matou. Onde estava Jesus? Por que Jesus não está falando nada sobre isso? Onde estava Deus? E as pessoas dizem, por que Deus deixou isso acontecer? Porque elas não entendem como o reino de Deus funciona. Por que Deus deixou isso acontecer? Você não fez a pergunta certa? A pergunta certa seria, será que Deus deixou isso acontecer? Não diga, por que Deus deixou isso acontecer? Porque isso significa que você está dizendo que ele foi responsável. Não devia ter deixado acontecer. Você está afirmando que era o trabalho dele pará-los. Você diz, por que ele não parou? Mas imaginem se eu dissesse a vocês hoje, Ei, você, levante, por que você não limpou o chão esta manhã? Você diria, ô, ninguém me disse que eu deveria limpar. É o que você diria, não me disseram. Eu não sabia que era minha responsabilidade. Por que você não abriu as portas da igreja hoje? Pô, eu não sabia que eu deveria abri-las. Não me disseram? E você diz, por que Deus deixou isso acontecer? Você já descobriu se ele tinha ou não a responsabilidade de parar isso? Ele matou o Tiago, irmão de João, com a espada. Isso me chamou a atenção. Tiago, próximo de Jesus, foi morto e Deus não fez nada sobre isso? Ele poderia ter feito algo sobre isso e não fez? E quanto a Jesus, onde estava Jesus? Jesus poderia ter feito algo sobre isso e não fez? Por que ele não fez? Sabe, um dos problemas que nós temos entre os cristãos é a nossa comunicação por causa do nosso pensamento. Sabe, se seu pensamento está errado, sua fala estará errada. Nós nunca realmente expressamos nossas ideias da forma que Deus quer que façamos. Então, quando damos glória a Deus, tendemos a obscurecer no modus operandi por trás do que quer que seja, pelo que estamos dando glória. Vou dar um exemplo. Eu digo, Deus me curou. Veja, ele me curou. Ele tirou o tumor do meu corpo. Você diz, Deus me curou. Isso é bom. Mas, meio que obscurece. Como isso foi feito por Deus? Eu vou explicar melhor. Se alguém estivesse ouvindo, ele ia querer saber como Deus fez isso. Bem, ele não sabe, então... Bem, Deus o curou. Deus tirou o tumor. Então, se o tumor não saiu, Deus não o tirou. Deus não me curou. Ele não fez o que ele deveria fazer. Entendem? A forma como testemunhamos, algumas vezes, não nos ajuda a ver a realidade. Não é errado dizer que Deus fez, mas não nos ajuda a entender. Então, tomamos quando ele faz e quando ele não faz, que ele é responsável por fazer e que ele é responsável por não fazer. Veja, olhem para as escrituras. E busquem o primeiro milagre em Atos capítulo 3, quando Pedro e João ministraram para o homem na porta do templo Formosa, que era aleijado, nunca tinha andado. E a Bíblia diz que ele ficava ali sentado à porta, até que Pedro e João chegaram e Pedro disse, olhem para nós. A Bíblia diz que as pessoas creram que Pedro curou o homem quando viram o que Pedro tinha feito. Eles não disseram quando viram o que Deus tinha feito. Sabe, na nossa religiosidade, nós tendemos a nos apresentarmos como humildes sem a linguagem espiritual real. Foi o que Pedro fez. E foi Pedro que disse, na verdade, foi Deus que fez. Eu não poderia ter feito nada. Foi Deus quem fez. E quando Paulo curou os enfermos, você vê a mesma coisa, a Bíblia diz, quando viram o que Paulo tinha feito. Ali não diz, quando viram o que Deus tinha feito. Veja, Jesus não disse aos seus discípulos, eu quero que vocês vão e eu vou curar os doentes através de vocês. Nunca disse isso. Nunca disse isso. Ele disse, vão e curem os doentes. Vocês vão e curam eles. Ele disse, vocês limpam a lepra, vocês levantam os mortos. Ele não disse, eu vou curar os enfermos através de vocês. Então passamos a responsabilidade para Deus. E quando Jesus curou as pessoas, será que ele disse, aqui, vejam, meu poder lhes curou. Ele disse, a sua fé te curou. A sua fé. A sua fé produziu resultados. Foi isso que Jesus disse. Era a responsabilidade deles. A tua fé te curou. Em algumas ocasiões, ele realizou o milagre. Ele não disse, o que Deus vai fazer através de mim agora, o quê? Não, 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 não. Ele não disse isso. Ele fez aquilo porque é isso que chamamos autoridade delegada, poder delegado. Ele era um homem de autoridade. Veja, o departamento de polícia envia o guarda de trânsito para o cruzamento. E ele não diz, o departamento está dizendo, pare. Ei, vocês aí, o departamento está dizendo, pare. Todos vocês, vocês. Não, ele vai lá e ele opera. Você é por aqui, você é por aqui. Ele não diz, o comissário, pelo poder do comissário. Não faz. Mas é isso que fazemos. Dizemos que é responsabilidade do comissário. Veja, isso vai nos mostrar algo. Onde estava Deus? A pessoa diz, eu estava segurando o meu filho e o meu bebê morreu. Onde estava Deus? Meus amigos estão dizendo, onde está o meu Deus? Estão me perguntando, onde está o meu Deus? O que Jesus disse? Toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Então ele diz, vão então desta forma. E façam discípulos. Pupilos das nações. Ele diz, eu dou a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda habilidade, sobre toda habilidade do inimigo. E nada de maneira alguma machucará vocês. É como o comissário dizendo ao policial, você vai para aquele cruzamento e você direciona os carros. E ele diz, mas os carros são pesados e há muitos, tem que ter muita sincronia, eles vão me acertar. Cala a boca, garoto! Eu disse, vá lá! Tudo que você tem que fazer é rei e todos param. Não importa quantas toneladas, vão obedecer ao seu comando. Ele foi treinado para entender sua autoridade. Então, deixe aquele cara fazer assim para você e você avance além daquela linha. Então você vai encarar a ira do comissário. É aí que ele aparece. Entendem agora? Não é a ira do guarda de trânsito, mas a ira do comissário que o colocou ali. É aí onde ele entra. Para dizer, você fez isso comigo, ele não diz, você fez isso com ele, não. Comigo, ele diz, a polícia, a lei. Entendem agora? Então nos foi dado o poder de procuradores para operarmos em o nome de Jesus. E o problema é que a maioria dos cristãos não estão usando o que eles têm e dizem que Deus é responsável pelo que acontece com eles. Nós oramos. Nós oramos. E por que aconteceu? Dissemos a Deus que ele estava viajando para lagos e ele sofreu aquele acidente e morreu. Mas dissemos a Deus que ele iria. Você disse a Deus que ele iria? Não é uma questão de dizer a Deus que ele vai. E uma das coisas que temos que entender é que a morte não é o fim. É por isso que ele incluiu nisto curar os enfermos, expulsar demônios, limpar os leprosos, levantar os mortos. Em outras palavras, não olhe para o morto. Então depois de chorar você diz, devemos levantá-lo. Você não vai levantá-lo, não vai ser por aí. Porque suas lágrimas são uma demonstração da sua descrença. Imagine Jesus chegando à casa de Jairo. Alguém diz, ah, mas na sepultura de Lázaro Jesus chorou. Ele não chorou porque... Para mostrar como ele o amava. Porque a Bíblia diz que Jesus chorou. Por que ele chorou? Ele não estava chorando porque amava Lázaro. Ele estava chorando por causa do povo. Ouça a oração dele. Quando ele orou, então você vai entender por que ele chorou. Ele não disse, oh Deus, você sabe que eu amo tanto Lázaro. Você tem que fazer algo. Não. Ele disse, eu te agradeço porque você me ouviu. Mas eu estou falando agora por causa dessas pessoas. Foi o que ele disse. Porque foi por isso que ele chorou. Ele chorou por causa deles. Porque ele viu que a morte, que não era nada, paralisando eles, destruindo eles, Jesus chorou. A morte que era inimiga de Deus, controlando o povo de Deus. Foi por isso que ele chorou. A Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte é o inimigo de Deus. Então quando ela entra, como um gavião para levar alguém, Deus sente isso. Ele sente dizer, eu quero que meus filhos façam algo sobre isso. Eu já derrotei a morte, ela está paralisada. Vamos, façam algo. Há uma diferença entre ser derrotado e ser destruído. A morte foi derrotada. É o que a Bíblia nos diz. Mas ela será destruída, aniquilada. Não podemos fazer nada pelo garoto. Ele está morto. Jesus! Não! Não! Levante-se como um homem de autoridade e diga em nome de Jesus! Eu mantenho a vida nele. Não sequestra o relâmpago, leva o seu marido. Eles o levaram. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Ah, Jesus! Levaram o meu marido. Ah, Jesus! Então já está resolvido. Vou matá-lo. Fique onde você está ao invés de correr e diga em nome de Jesus! Com alegria! Por que você pode fazer algo sobre isso? Não importa onde o levaram, em nome de Jesus! Eu mantenho a vida nele. Vocês estão aí? Eu contei sobre um homem. A sua filha estava enlouquecendo com demônios. Ela levantava e corria, algumas vezes caindo na água, como vemos na Bíblia. Algumas vezes se jogava contra a parede, tentava se matar. E nessa ocasião ela saiu, ela foi lá para fora e começou a correr para o rio, que não era muito longe de onde ela estava. O pai correu atrás da garota, mas sabem? Ela correu mais que ele. Ela era mais jovem e os demônios a faziam correr mais rápido. E ele estava vindo atrás, pare, pare! E ela não parava. Os demônios a enlouqueciam. Quando ele não conseguiu pegá-la, ele parou e ele disse, Jesus, segure-a! E eles foram lá e a pegaram. Bem, ele estava aprendendo sobre a autoridade e Jesus o deixou passar por essa. Da próxima vez ele não disse, Jesus, assegure-a! Pare em o nome de Jesus! É isso. Porque quando você está crescendo, enquanto bebê, ele permite que você faça algumas coisas. Paulo disse, quando eu era uma criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu agia como criança, mas quando eu me tornei um homem e eu deixei de lado as coisas de criança, Deus espera que você ponha de lado as coisas de criança. coisas de criança são como, oh Deus, em nome de Jesus, faça algo por nós, nos proteja, não ore assim, não vai funcionar, você não entende? Eu sei que você tem passado por isso. Algo errado pode ter acontecido? Você diz, em o nome de Jesus, nós estamos protegidos. Estamos na presença de Deus, vivemos na presença de Deus. Alguém diz, como assim você está pressupondo por Deus? Sabem os religiosos, você, você está pressupondo por Deus? Você acha que ele tem a obrigação de fazer o que você quer? Ok, peraí, peraí, peraí. De onde você tirou que eu estou pressupondo por Deus? Você não acha que você está pensando errado? Você está me dizendo que eu estou pressupondo por Deus? Como você descobriu que alguém pode pressupor por Deus? Como você sabe disso? Não está em nenhum livro do mundo. Como você chegou nessa informação? Vem, a sua suposição é o problema. Você está enrolando Deus? Mesmo? Como você sabe? A sua suposição é o seu problema. Você acha que pode fazer Deus fazer o que você quer? Bem, por que você acha que eu não posso? E por que você supõe que é isso que eu estou tentando fazer? A sua suposição é o seu problema. Deus disse, peça a mim. Eu não disse a ele para me dizer isso. Ele disse, peça e será dado a você. Busque e você vai encontrar. Ele disse, bata e será aberto para você. O que Jesus diz? Tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome. Ele dará a você. Ele não diz, se você pedir algo, se ele quiser. Ele diz de acordo com a vontade dele. O que é de acordo com a vontade dele? De acordo com a palavra dele? Significa pedir de acordo com a palavra dele. Ei, ei, ei. Ouçam. Ele não está dizendo, peça por coisas que estão à vontade dele. Zovratiko soujalamanda. Ouviram o que eu disse? Ele diz, limpe os seus olhos, limpe o seu coração e entenda. Ele disse, se você pedir de acordo com a vontade dele. Eu quero que você note que ele não disse, se você pedir de acordo com a vontade dele, ele vai fazer. 1 João, capítulo 5. Então está bem. 1 João, capítulo 5. Eu vou ler para vocês. A partir do versículo 14. E esta é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Ele não disse, ele vai fazer isso. Ou... Aleluia. Vocês estão aí? A palavra de Deus é luz. A palavra... Ouçam, ouçam, ouçam isso. Sabe o que eu penso? Vocês são maravilhosos. Eu estou dizendo. A sua fé é viva. Sabe, a Bíblia nos diz como Paulo percebeu que havia um certo homem na cidade de Listra que tinha fé. Pode-se perceber a fé. Vocês percebem como estão puxando para fora essas coisas? Puxando para fora. Aleluia. Sabe, toda vez que eu venho aqui, vocês, vocês... Vocês estão pegando com voracidade. Aleluia. Então eu quero mostrar isso. Aqui está o que eles deixaram para trás naquela oração. Veja. Jesus disse, o que quer que pedires ao Pai, em seu nome, no nome de Jesus, ele disse, será feito, feito, feito. O que quer, será feito. Ele nunca disse nada sobre a vontade de Deus. Lembram? Então, aqui, pela primeira vez, somos apresentados ao assunto da petição, tendo a vontade de Deus como algo que é um fato. Mas o que nós não vemos aqui, a não ser pelos nossos olhos espirituais, é que ele não está tentando nos dizer que o que quer que peçamos deve ser consistente com a vontade dele. Não é disso que ele está falando. Pelo contrário, há outra forma de trazer uma nova cláusula ao que Jesus já disse. Você está mudando o que Jesus já disse? Jesus disse, o que quer que pedires, será feito. O que quer que pedires, ele usa o grego guinomai, que significa será fabricado para você, mesmo que isso não exista. Vê isso? Então, para chegar até aqui agora e ouvir João nos dizendo que quando pedimos tem que ser algo que está dentro da moldura da vontade de Deus, estamos introduzindo uma nova cláusula. No que Jesus disse, você está mudando o que Jesus disse. Ele não disse que tem que ser de acordo com a vontade dele, ele não disse isso. Ele não disse que precisamos descobrir se é consistente com a vontade dele antes de termos, ele não disse isso. Você está mudando. E João vai dizer, eu não mudei, foi isso que eu disse. Ou, não foi isso que você disse, João, o que você disse, eu quero mostrar a vocês. Aleluia! Vamos entrar de novo. Vamos para a próxima. E se sabemos que ele nos ouve tudo aquilo que pedimos, sabemos que temos as petições que desejamos dele. Ou, veja, ele separou. Veja isso. A execução disso e o fato de ouvir isso são duas coisas diferentes. Então, o que o homem está dizendo? Ele está dizendo a mesma coisa que Tiago disse. Quando Tiago disse, falta alguém em sabedoria, que peça a Deus que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera. Então, ele diz, mas peça, porém, em fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é como a onda do mar. Ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O que temos no que diz respeito a Tiago? Você não recebe o que você quer porque você não está pedindo em fé. Então, ele diz, peça, porém, esse homem com fé, em nada duvidando. E diz, porque se você duvidar, não ache que você vai receber alguma coisa. E isso é consistente com o que Jesus disse. Então, o que João está dizendo? Esta é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a vontade dele, isso significa a forma como você pede é do que ele está falando. Não sobre o que você pede. Porque ele está falando sobre o ouvir que recebemos. É a forma como você pede. Peça de acordo com a vontade dele. Significa peça em fé. É, significa peça em o nome de Jesus. É disso que ele está falando. É isso. Então, ele diz, se pedires em fé e em o nome de Jesus, ele nos ouve. Porque ele ouve o que quer que digamos em o nome de Jesus. Então, ele diz, se sabemos que somos ouvidos, então temos a confiança que nossas petições são concedidas. Nós nunca precisamos ter medo se o que estamos pedindo é consistente com a vontade de Deus ou não. Por quê? Jesus disse, se você habita em mim, e as minhas palavras habitam em você, ele não disse, pedirei o que eu quero. Ele disse, pedireis o que você quer. E será feito para você. Vem o sujeito da vontade de Deus. As pessoas religiosas dizem, quando você pede, tem certeza que é a vontade de Deus? Talvez é por isso que Deus não faça. Deus não está dizendo a minha vontade. Ele não está dizendo peça a minha vontade. Jesus disse, se você habitar em mim, e as minhas palavras habitarem em você, pedireis o que você quiser. Está no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, você pode ver. Pedireis o que quiser, diz. E será feito. Ele não disse, pedireis o que eu quero. Ele disse, pedireis o que você quiser. Então, e se pedirmos algo que não está na vontade dele? Bem, foi por isso que ele disse que se você habitar nele, e as palavras dêem em você, porque quando você habita em Jesus, e as palavras de Jesus em você, significa que a sua vontade afunda na vontade dele. Você não tem nenhuma preocupação com se é a vontade de Deus? Nenhum problema. Nenhum problema. Porque ele habita, a palavra dele habita em você, e você habita nele. Então, há uma unidade. Alô? Será que isso é muito grande para a sua teologia? É muito grande? Será que você pode pensar, ei? Ei, é por isso que as pessoas estão confundindo tanto suas vidas, não sabem se devem ou não pedir por algo. Talvez seja muito grande para mim, talvez eu não deva pedir. Talvez seja cobiça pedir. Bem, se você tem problema com a palavra dele habitando em você, aí é outra coisa. Então, vá pôr a palavra em você. Aleluia. Entenderam? Então, lembram de onde começamos. Ah, obrigado. Obrigado. Lembra de onde começamos. Obrigado. Que Herodes está virado. Ele começou a perseguir a igreja. E ele matou Tiago, o irmão de João, com a espada. Ele o matou? Ele o matou? E Deus não fez nada sobre isso, a não ser dar as boas-vindas a Tiago no céu. E Jesus não respondeu? Volte lá de novo. Vamos ver o resto. Estão prontos? Atos, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, sabe, os judeus os acusavam. Esses caras tinham virado o mundo de cabeça para baixo. Eram pessoas loucas. Falando de um Jesus morto, sabem? Vendo ser isto agradável aos judeus, ele prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Viram isso? Ele viu que agradou os judeus ele ter matado Tiago. Disseram sim. Aquelas pessoas deviam morrer. Então, ele prosseguiu, prendendo também a Pedro. Afinal, os judeus estavam felizes. Deus não fez nada. Jesus não fez nada. Então, vamos lá. E, neste momento, os irmãos estavam... Viram? Tiago, o apóstolo Tiago. Por que ele não se recusou, rejeitou? Por que ele não declarou? Por que ele não confessou? Por que ele não confessou? Por que ele não confessou? Porque a confissão traz a posse. Se perguntavam por que, por que, por que. Então, eles ouviram sobre o versículo 4. Vamos ler. Tendo-o feito prender, eles prenderam Pedro. Lançou-o no cárcere. Entregando-o a quatro escoltas de soldados. Para guardá-lo. Tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quatro escoltas de soldados. Significando quatro soldados num grupo. E havia quatro grupos. São 16 soldados. Então, podiam ter turnos diferentes. Depois desses quatro, vêm por um certo número de horas. Os outros quatro rendem. E por aí vai. E então, ele chegou a eles e disse. Vocês vão trazê-lo no tempo da Páscoa. Entendem? Vocês o trazem. E então, o matam. Então, por ouvirem. Por que Tiago não desapareceu? Os profetas desapareciam? Elias desapareceu? Por que Tiago não desapareceu, simplesmente? Alguns disseram. Bem, Jesus escapava pela multidão. Por que Tiago não fez o mesmo? Estavam todos falando. Alguém veio correndo e disse. Pedro foi preso. Hã? Ah! 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 Isso tá ficando demais. Por que tem que haver a morte de alguém para que aprendamos a lição? Por que não podemos apenas aprender sem pagar tal preço? Vamos ver. Tendo feito prender, apreendido ele, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas... Este é o mais que muda tudo. Ele diz, Mas, oração era feita sem cessar por parte da igreja para Deus por ele. Oração era feita. A igreja orou. Isso é o que eles não tinham feito quando Tiago foi pego. Podiam ainda ter Tiago. Não fizeram isso. Quando Pedro foi pego, eles disseram, Não de novo. Não de novo. Não de novo. Vamos orar até que algo aconteça. Não de novo. Lemos na Bíblia que a oração foi feita sem cessar. Se Herodes podia pôr soldados para guardar sem cessar, para garantir que o homem não escaparia, eles disseram, Então vamos orar sem cessar. Enquanto Herodes o tiver, nós estaremos orando. Eu disse isso foi o que não fizeram quando Tiago foi pego. Você pode ler o resto da história. A Bíblia diz que quando Herodes estava pronto para pegá-lo uma noite antes, um anjo de Deus veio até a prisão. E as correntes que o prendiam caíram. Então ele disse a Pedro, Levante, vamos sair daqui. E ele não foi e o escondeu. Disseram, Vai. E o cara andou pelas ruas e chegou a uma das casas onde os discípulos estavam e os encontrou ainda orando. Ainda estavam orando. Aleluia! Ainda estavam orando. Quando sua família enfrenta um desafio, quando a sua família está sendo atacada, o que você faz? Senta e chora? Eu não entendo essas coisas. Afinal, seguimos a Deus. Afinal, pagamos o dízimo. Afinal, semeamos. Por que está acontecendo isso? Por que? E ainda não acabou. Porque depois que Tiago for pego, irão atrás de Pedro. Não, você acha que seu filho tem um problema e isso é tudo? Virão atrás de você. Veja, entenda, o diabo, ele não para. E ele tem aqueles pequenos demônios se alegrando. Ah, fizemos algo. E ele diz, ah, vamos fazer outra agora. Então o que você vai fazer quanto a isso? Na sua família você tem quatro irmãos. Todos os quatro irmãos perderam o emprego. E você permanece calado. O que você está esperando? Que eles venham para pegar Pedro. Porque eles vão pegar Pedro. Pegaram o Tiago nas suas finanças. Você não fez nada. Esperem até que peguem o Pedro da sua conta. Porque estes são ensinos por simbolismos. Você tem que entender o que Deus te diz. Ele está dizendo que não para. Temos que orar. E aqui diz, mas a oração era feita. Oração era feita sem cessar por parte da igreja para Deus por ele. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Você pode orar por pessoas que estão sofrendo e estão além do nosso país. Pode falar daqueles que estão sofrendo injustiça. Pessoas que estão morrendo todo dia. Por nada. Vamos orar por elas. Vamos orar para que isso pare. Então, por todo mundo, há o Espírito de Deus pondo alguma coisa em sua mente. Aqueles que estão sofrendo, sofrendo injustiça. orar por eles. A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. tchau, tchau.